Aquele cidadão lá embaixo. Esse aqui representa o povo. Esse palhaço. O povo. Representa o povo brasileiro. É o senhor sogro da deputada. Representa o povo sofrido. É. Representa o povo. Povo, você está comigo ou não está? Você me ama? E aí é o povo. Me apoiando. Trabalhando em prontos. E fazia que nós tínhamos. Aí já venci com o povo.